Porque há a prova ao Pai que nele habitasse toda a plenitude Colossenses capítulo 1 versículo 19 O versículo que segue o texto nos mostra como podemos promover melhor a glória de Cristo pois assim como ele veio a este mundo para reconciliar todas as coisas consigo mesmo Assim os que estão no céu como os que estão na terra nós o glorificaremos da melhor maneira aceitando o seu grande desígnio de misericórdia Ao buscar levar os pecadores a um estado de reconciliação com Deus estamos dando destaque ao grande reconciliador Nesta ocasião o nosso evangelho será o evangelho da reconciliação que a palavra reconciliadora convença muitas pessoas pelo poder do Espírito de Cristo de modo que centenas de almas a partir de hoje glorifiquem o grande embaixador que estabeleceu a paz pelo sangue de sua cruz Então primeiro devemos considerar o assunto diante de nós porque a prova é a prova ao Pai que nele habitasse toda a plenitude duas palavras poderosas plenitude uma palavra que é em si substancial exaustiva e expressiva e tudo uma pequena grande palavra que inclui tudo quando combinados na expressão toda a plenitude temos diante de nós uma riqueza superlativa do significado bendito seja Deus por essas duas palavras nossos corações se alegram ao pensar que existe algo no universo como toda a plenitude pois a esterilidade absoluta é encontrada na maioria das buscas mortais vaidade das vaidades tudo é vaidade bendito seja o Senhor para sempre porque nos deu plenitude pois em nós por natureza tudo é vazio e completa vaidade em mim isto é na minha carne não habita o bem em nós há uma falta de todo mérito uma ausência de todo poder para alcançar qualquer mérito e até mesmo uma ausência de vontade de alcançá-lo se pudéssemos em referência a essas coisas a natureza humana é um deserto vazio estéreo e desolado abatido apenas pelo dragão do pecado e pelo amargor da aflição pecador, santo tanto para vós como para vós essas palavras toda a plenitude soa como um hino sagrado os sotaques são doces como os do anjo mensageiro quando ele cantou eis que vos trago novas de grande alegria você não acha que são notas perdidas de sonetos celestiais? toda a plenitude você pecador é todo vazio e morte você santo seria o mesmo se não fosse por toda a plenitude de Cristo do qual recebestes portanto as palavras estão cheias de esperança tanto para o santo quanto para o pecador há alegria nessas palavras para cada alma consciente de seu triste estado e humilhada diante de Deus vou tocar de novo esta campainha de prata toda a plenitude e então nos encontraremos com outra nota que nos diz que Cristo é substância e não sombra que é plenitude e não antigoso esta é uma boa notícia para nós porque nada resolverá nosso caso exceto realidades os caras podem instruir mas não podem salvar na realidade os modelos das coisas no céu são muitos fracos para atender ao nosso caso precisamos das próprias coisas celestiais nem o pássaro que sangra nem o novilho sacrificado nem a torrente que corre nem a lã Scarlet nem o isopo pode tirar os nossos pecados nenhuma maneira externa poderia me limpar a lepra está profundamente enraizada dentro de mim as cerimônias eram preciosas na antiga dispensação porque expunham as realidades que seriam reveladas mas em Cristo Jesus lidamos com as próprias realidades e esta é uma circunstância feliz para nós pois tanto os nossos pecados quanto as nossas aflições são reais e somente misericórdias reais e substanciais podem neutralizá-los em Jesus temos as substâncias de tudo que os símbolos expõem ele é o nosso sacrifício nosso altar nosso sacerdote nosso incenso nosso tabernáculo nosso tudo em tudo a lei tinha a sombra dos bens futuros mas em Cristo temos a expressão expressa das coisas Hebreus capítulo 10 versículo 1 que encanto é esse para quem sente tanto o seu vazio que não poderia ser consolado pela mera representação de uma verdade ou pelo modelo de uma verdade ou pelo símbolo de uma verdade mas deve ter a própria substância porque a lei foi dada por meio de Moisés mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo João capítulo 1 versículo 17 devo retornar novamente as palavras do texto porque percebo que mais mel está caindo do favo toda a plenitude é um termo amplo abrangente e abrangente e em seu conteúdo abundante oferece outra fonte de deleite que alegria essas palavras nos dão quando lembramos que nossas imensas necessidades exigem uma satisfação sim toda a plenitude para ser provido uma pequena ajuda não nos faria nenhum bem já que estamos completamente sem forças uma medida limitada de misericórdia serviria apenas de escárnio para a nossa miséria um pequeno grau de graça nunca será suficiente para nos levar ao céu maculados como estamos pelo pecado assediados pelos perigos afogados na fraqueza assaltados pelas tentações incomodados pelas aflições e levando conosco o tempo todo este corpo de morte mas como se trata de toda a plenitude será adequado para nós aqui temos exatamente o que o nosso estado desesperador exige para sua recuperação se o salvador tivesse apenas estendido seu dedo para ajudar nossos esforços ou se ele tivesse apenas estendido sua mão para realizar uma parte da obra de salvação deixando para nós completá-la nossa alma teria habitado para sempre nas trevas nestas palavras toda a plenitude ouvimos o eco do seu grito de morte está consumado não precisamos trazer nada mas encontramos tudo nele sim toda a plenitude nele devemos simplesmente tirar de sua plenitude graça sobre graça não somos chamados a contribuir nem somos obrigados a resolver as deficiências pois não há deficiências a resolver tudo absolutamente tudo recai sobre Cristo tudo tudo o que precisamos entre este lugar e o céu tudo o que poderíamos precisar entre os portões do inferno onde jazemos em nosso sangue e os portões do céu onde encontraremos entrada está guardado para nós no Senhor Jesus Cristo porque não há deficiências a resolver grande Deus os tesouros do teu amor são minas eternas profundo como nossas misérias impotentes e ilimitado como nossos pecados eu não disse corretamente que as duas palavras diante de nós são um nobre hino rogo vos que permitais que permaneçam em vossas almas por muitos dias eles serão convidados bem vindos deixe esses dois flocos feitos com mel ficarem debaixo de sua língua deixe-os satisfazer suas almas pois são pão celestial quanto mais eles lamentam seu vazio mais doces serão essas palavras quanto mais eles sentirem que precisam fazer saques abundantes do banco do céu mais eles se regozijarão ao descobrir que seus saques nunca diminuirão a reserva ilimitada pois ela ainda manterá o nome e a qualidade de toda a plenitude a expressão aqui empregada denota que há em Jesus Cristo a plenitude da divindade conforme está escrito nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade quando João viu o filho do homem pátimos os sinais da divindade estavam sobre ele sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca ali estava sua eternidade seus olhos como uma chama de fogo havia sua onisciência de sua boca saia uma espada fiada de dois gumes aqui estava a onipotência de sua palavra e seu rosto era como o sol quando brilha em sua força aqui estava sua glória infinita e inatingível ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o último por isso nada é muito difícil para ele o poder a sabedoria a verdade a imutabilidade e todos os outros atributos de deus estão nele e constitui uma plenitude inconcebível e inesgotável o intelecto mais desenvolvido seria necessariamente incapaz de compreender a plenitude pessoal de cristo como deus portanto não faremos mais do que citar novamente aquele nobre texto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e você está completo nele além disso a plenitude habita em nosso senhor apenas intrinsecamente porque vem de sua natureza mas como resultado de sua obra mediadora ele alcançou pelo sofrimento uma plenitude incrível que também possui por natureza ele carregou em seus ombros o peso do nosso pecado ele espiou nossa culpa com sua morte e agora ele tem como pai um mérito infinito inconcebível uma plenitude de mérito o pai acumulou em Cristo Jesus como um depósito para ser usado por todo o seu povo seu amor eterno e sua graça ilimitada para que possamos recebê-lo por meio de Cristo Jesus e glorificá-lo por isso todo o poder foi entregue em suas mãos e vida luz e graça estão inteiramente à sua disposição aquele que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre ele levou presentes para os homens sim também para os rebeldes ele é o possuidor do céu e da terra não só como Deus forte o pai eterno e portanto cheio de toda plenitude mas também porque como mediador ele consumou nossa redenção quem nos deu a sabedoria feita por Deus justificação santificação e redenção glória seja dada ao seu nome por esta dupla plenitude dê uma reviravolta no seu pensamento e lembre-se que em Cristo habita toda a plenitude com Deus e com os homens toda a plenitude para Deus refiro-me a tudo que Deus requer do homem tudo que agrada e deleita a mente eterna para que mais uma vez com complacência ele possa olhar para sua criatura e declará-la muito boa o Senhor procurou uvas em sua vinha mas ela produziu apenas uvas bravas mas agora em Cristo Jesus o grande lavrador contempla a verdadeira vinha que produz muito fruto o Criador exigiu obediência e vê em Cristo Jesus o servo que nunca falhou em obedecer da vontade do Senhor a justiça exigia que a lei fosse guardada e eis que o fim da lei é Cristo para a justiça de todos os que creem vendo que havíamos infringido a lei a justiça exigia que suportássemos justo castigo e Jesus o suportou até o limite pois inclinou a cabeça até a morte e morte de cruz quando Deus fez o homem um pouco menor que os anjos e soprou em suas narinas o sopro da vida tornando-o assim imortal ele tinha o direito de esperar serviço singular de uma criatura tão favorecida serviço perfeito alegre e contínuo e o nosso Salvador emprestou ao Pai aquilo que o satisfaz perfeitamente pois ele clama este é meu filho amado em quem me compraso Deus é mais glorificado na pessoa de seu filho do que teria sido glorificado por um mundo caído por todo o universo brilhou uma demonstração de infinita misericórdia justiça e sabedoria que nem a majestade da natureza nem a excelência da providência poderiam ter revelado sua obra na avaliação de Deus é honrosa e preciosa por causa de sua justiça Deus está satisfeito a mente eterna está satisfeita com a pessoa com a obra e com o sacrifício do Redentor pois do Filho diz teu trono ó Deus para todos sempre cetro de equidade é cetro do seu reino amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus teu Deus te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros Hebreus capítulo 1 versículo 8 que consolações indizíveis fruem desta verdade pois queridos irmãos se tivéssemos que dar algo a Deus pelo qual seríamos aceitos estaríamos sempre em perigo mas como agora somos aceitos no amado estamos seguros além de todo perigo se encontrássemos algo com o qual pudéssemos nos apresentar diante do Deus Altíssimo ainda poderíamos nos perguntar devo me apresentar diante dele com holocausto com bezerros de um ano o senhor se agradará de milhares de carneiros ou de dez mil correntes de azeite mas agora escuta a voz do que diz sacrifícios e ofertas e holocaustos e expiação pelos pecados que não quisestes nem deles gostastes e ouvimos a mesma voz divina acrescentar eis que venho ó Deus para fazer a tua vontade e nós regozijamos ao recebermos o testemunho do Espírito dizendo a plenitude de Cristo também é para o homem e isso se refere tanto ao pecador quanto ao santo a plenitude em Cristo Jesus que o pecador que busca deve contemplar com alegria pecador o que você precisa você precisa de todas as coisas mas Cristo é tudo você precisa de poder para crer nele ele dá poder ao fraco você precisa de arrependimento ele foi exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados você precisa de um novo coração a aliança carrega esse sentido e lhes darei um coração e porei dentro deles um novo espírito você precisa de perdão olhe para as feridas que sangram lave-se fique limpo você precisa curar eu sou Jeová seu curador você precisa de um vestido sua justiça se tornará seu vestido você precisa ser preservado você será preservado nele você precisa de vida ele disse desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ele veio para que tenhamos vida você precisa mas na verdade o catálogo seria muito longo se fôssemos lê-lo de capa a capa neste momento mas pode ter certeza que mesmo se você acumulasse suas necessidades até que ficassem como os alpes antes você tudo foi suficiente o salvador pode suprir todas as suas necessidades você pode cantar com confiança você ó Cristo é tudo o que eu preciso e encontro em ti mais do que tudo isso isso tudo é verdade tanto para o santo quanto para o pecador ó filho de Deus você está salvo agora mas suas necessidades não são removidas por isso eles não são tão contínuos quanto as batidas do seu coração quando deixamos de ser carentes meus irmãos quanto mais vivos estamos para Deus mais conscientes estamos de nossas necessidades espirituais aquele que é cego e nu considere-se rico e enriqueceu mas quando a mente foi verdadeiramente iluminada então nos sentimos totalmente dependentes da caridade de Deus devemos nos alegrar então ao saber que não há necessidade em nosso espírito que não seja abundantemente suprida em toda plenitude de Jesus Cristo você busca uma plataforma mais elevada da realização espiritual que é o propósito de vencer o pecado deseja produzir frutos abundantes para sua glória anseia por ser útil anseia por submeter o coração dos outros a Cristo contemplar a graça necessária para tudo isso contemple o sagrado arsenal do filho de Davi seu machado de batalha e suas armas de guerra nos depósitos daquele que é maior do que a Araão olhai as vestes com que tendes para cumprir o vosso sacerdócio e nas chagas de Jesus eis o poder com o qual você pode se tornar um sacrifício vivo se queres brilhar como um serafim e servir como um apóstolo contempla a graça que te espera em Jesus se você quiser ir de poder em poder escalar os picos mais altos da santidade contemple uma graça sobre a outra preparada para você se você experimentar estreiteza não a experimentará em Cristo se houvesse algum limite para suas realizações sagradas esse limite seria estabelecido por você mesmo o próprio Deus infinito se entrega a você na pessoa de seu filho amado e lhe diz tudo é seu o Senhor é a porção da tua herança e do teu cálice o infinito é nosso aquele que nos deu seu próprio filho deu-nos nesse ato precioso todas as coisas ele não disse eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito abre a tua boca e eu a enxerei deixe-me observar que isso é verdade não apenas para os santos na terra mas também para os santos no céu pois toda a plenitude da igreja triunfante está em Cristo assim como a plenitude da igreja militante mesmo os santos no céu não são nada sem ele o rio puro da água vida do qual eles bebem procede do trono de Deus e do Cordeiro ele os fez sacerdotes e reis e eles reinam em seu poder o Cordeiro é o templo do céu Apocalipse capítulo 21 versículo 22 a luz do céu Apocalipse capítulo 21 versículo 23 seu casamento é a alegria do céu Apocalipse capítulo 19 versículo 7 e o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do Cordeiro é o cântico do céu Apocalipse capítulo 15 versículo 3 nem mesmo todas as arpas do alto poderiam construir um lugar celestial se Cristo não estivesse lá pois ele é o céu dos céus e preenche tudo em todos aprove ao Pai que toda plenitude fosse entesourada em Cristo Jesus para todos os santos e pecadores sinto que meu texto me oprime os homens podem navegar pelo mundo mas quem poderia circunavegar um assunto tão vasto como este tanto quanto o leste estado oeste tão amplo é o alcance da tua bênção os filósofos mediram as montanhas eles calcularam as profundezas dos mares dos estados e dos reis caminharam com uma vara até o céu e trançaram as fontes mas há duas coisas vastas e espaçosas que nos convém merdi mais mas são poucos os que compreendem graça e amor quem é aquele que seria capaz de expressar todo o significado do nosso texto bem aqui temos tudo e plenitude tudo em plenitude e uma plenitude em tudo as palavras são exclusivas e inclusivas negam que hajam plenitude em qualquer outra parte pois eles reivindicam tudo para Cristo eles deixam de fora todos os outros aprove ao pai que nele habita toda a plenitude não é em vocês supostos sucessores dos apóstolos onde poderia habitar qualquer coisa do que eu precise posso me divertir muito sem você além do mais eu não insultaria meu salvador negociando com você já que toda a plenitude habita nele o que poderia haver em você que eu pudesse exigir volte-se para seus idiotas que não conhecem a Cristo mas que possuem as abundantes riquezas da graça de Cristo não se curvam a você estamos completos em Cristo sem você ó hierarquia dos bispos e sem você conclave dos cardeais e sem você ó falível ou infalível imundo sua santidade de Roma aquele que tem tudo em Cristo seria realmente louco se buscasse algo mais ou tendo a plenitude ansiaria pelo vazio este texto nos separa de toda a confiança nos homens sim ou mesmo nos anjos irmãos se algo de bom no que se chama catolicismo ou no ritualismo ou nas modernas novidades filosóficas que os fanáticos dessas religiões guardem o que aí encontram não o invejaremos pois não poderíamos encontrar nada digno de obtenção em suas formas de adoração ou crenças que seja diferente do que já temos na pessoa do Salvador todo o suficiente o que importa que suas velas brilhem radiantes já que o próprio sol é nosso o que importa que eles sejam sucessores dos apóstolos já que nós seguimos o próprio cordeiro aonde quer que ele vá que importa que sejam extremamente sábios já que vivemos com nossa própria sabedoria encarnada deixe-os ir para suas cisternas pois nós apegaremos a fonte de água viva mas na verdade não há luz em suas luminares tudo o que eles fazem é aumentar a escuridão são guias cegos de cegos colocam seus vazios retumbantes em competições com a plenitude de Jesus e pregam outro evangelho que não é outro a imprecação dos apóstolos estejam sobre eles eles acrescentam as palavras de Deus e ele acrescentará suas pragas a eles embora o texto seja exclusivo também é inclusivo ele contém tudo o que todos os compradores com sangue precisam para o tempo e para a eternidade é uma arca que contém todas as coisas boas concebíveis sim e muitas coisas ainda inconcebíveis pois em nossa fraqueza ainda não concebemos a plenitude de Cristo ele é capaz de dar abundantemente coisas que você ainda não pediu ou sequer pensou mas se vocês fossem consagrados como mártir a piedade dos apóstolos e a pureza dos anjos ainda assim eles nunca teriam visto nem seriam capazes de pensar em algo puro amável e de bom nome que já não estivesse entesourado em Cristo Jesus todos os rios correm para este mar pois deste mar eles vieram assim como a atmosfera envolve toda a terra e todas as coisas vivem nesse mar de ar também todas as coisas boas estão contidas na pessoa abençoada de nosso amado Redentor vamos nos unir para louvá-lo exaltem-lo com voz e coração e que os pecadores sejam reconciliados com Deus por meio deles todas as coisas boas que um pecador requer para torná-lo aceitável a Deus estão nele então o pecador deve vir imediatamente através desse mediador dúvidas e medos devem desaparecer em vista da plenitude da mediação Jesus tem que ser capaz de salvar no grau máximo pois toda a plenitude habita nele venha pecador venha e receba acredite nele e você encontrará aperfeiçoado em Cristo Jesus e no momento em que o pecador crê e confia em Deus crucificado recebe imediatamente seu perdão pela redenção por meio de seu sangue amém amém amém